Oi pessoal, olha, eu gostaria muito de convidar vocês a todos, né, para participarem da live em formato podcast no canal da Halo Project Brasil, tá bom? E vão falar sobre mil coisas, sobre a localização de games aqui no Brasil, tá legal? E, bom, e o convidado vai ser o meu amigo Murilo, do portal Endoxon, tá legal? A gente espera lá, todo mundo. Valeu, abraço!